Vale a pena ser fiel Dizer não pro mundo em frente e prosseguir Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz Se ficar difícil é só clamar no nome de Jesus Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir Quando achar que não tem jeito e fica impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar no nome de Jesus Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele é fiel Então é só clamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Quem confessa Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele é fiel Então é só clamar Então é só clamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Quem confessa Eu não aproveite Ele ouvira Eu nunca amo Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu só Eu sempre Ele é ele Obrigado.